Neste vídeo, vamos falar de distribuição de amostragem. E vamos imaginar que temos uma população e que essa população é formada, por exemplo, por um conjunto de bolas numeradas. E em relação a essa população, poderemos determinar parâmetros. Poderemos determinar parâmetros. Um parâmetro será um número que, de alguma forma, descreve toda a população. Podemos falar, por exemplo, da média da população ou do desvio padrão da população ou, por exemplo, da proporção de bolas que neste conjunto, nesta população, têm números pares. Tudo isso são parâmetros, são valores que se referem a toda a população. Mas nem sempre é possível determinar um parâmetro. E, nesse caso, o que se pode tentar fazer é inferir esse número, inferir esse parâmetro desconhecido. E como é que se faz isso? Por exemplo, selecionando uma amostra da população de um determinado tamanho. Por exemplo, podemos retirar daqui uma amostra. Uma amostra de dimensão, de dimensão n. E, sobre esta amostra, já de dimensões menores, determinar uma estatística. Uma estatística. Uma estatística. E, depois, usar essa estatística para estimar, para inferir o valor do parâmetro desconhecido. Mas esta é uma amostra aleatória. Aleatória. E, se é uma amostra aleatória, poderíamos ter escolhido outra amostra, também de dimensão n. E, se sobre ela calculássemos novamente a estatística, e inferir a partir dela o parâmetro desconhecido, poderíamos ter obtido um valor diferente. E, por isso, sabemos que estas estatísticas não são necessariamente iguais ao parâmetro que queremos determinar ou inferir. E, por isso, uma pergunta que poderá ser interessante é pensar qual é a distribuição dos valores que podemos obter para estas estatísticas. Qual é a frequência com que podemos obter diferentes valores para estas estatísticas quando estamos a tentar inferir este parâmetro. E essa distribuição vai ser, então, aquilo que vamos chamar uma distribuição de amostragem. Vamos ver um exemplo concreto. Vamos imaginar que a nossa população é simplesmente constituída por três bolas, três bolas numeradas, de 1 a 3. E, agora, vamos imaginar que o parâmetro que nos interessa conhecer é a média da população. Então, a média da população é dada por miú e é dada por a soma destes valores, 1 mais 2 mais 3, a dividir por um número de bolas que aqui temos, que são 3. E, portanto, será 3 e 3, 6, a dividir por 3, é igual a 2. E este é o nosso parâmetro. Mas, agora, vamos imaginar que pegávamos na nossa população e selecionávamos aleatoriamente duas bolas. Fazíamos uma extração de uma bola, repunhamos a bola novamente e fazíamos uma segunda extração. Como há reposição, a segunda extração não é dependente da primeira. Temos, portanto, duas extrações independentes. Então, vamos usar essas extrações de duas bolas de cada vez para estimar a média da população. Vamos, então, supor que esta primeira amostra, de dimensão 2, extraímos duas bolas e na primeira extração saiu a bola 1 e na segunda extração a bola 2. Então, neste caso, a média da amostra, a média da amostra que é usada para estimar, para inferir a média da população, e será dada por 1 mais 2 a dividir por 2, ou seja, 1,5. E agora vamos supor que a amostra considerada corresponde a... Na primeira extração saiu a bola com o número 1 e na segunda extração saiu a bola com o número 3. Então, neste caso, a média da amostra vai ser dada por 1 mais 3 a dividir por 2, que é igual a 2. Então, vamos pensar em todos os cenários possíveis, todas as amostras que poderiam ocorrer e na média amostral correspondente, para depois percebermos qual é a frequência com que cada uma dessas médias amostrais pode surgir. Então, vamos construir aqui uma tabela onde vamos indicar os números extraídos, os números... os números que estavam nas bolas que foram extraídas, os números extraídos, e a média da amostra correspondente a essas duas extrações. Recordem-se que quando extraímos uma bola, anotamos o número que saiu, mas voltamos a repor a bola. Portanto, as duas extrações são acontecimentos independentes. Pode, então, sair a bola 1 e, na segunda extração, a bola 1, a bola 1 e depois a bola 2, a bola 1 e depois a 3, ou pode sair primeiro a bola 2 e depois a 1, a bola 2 e depois a 2, a bola 2 e depois a 3, ou pode sair primeiro a bola 3 e depois a 1, a bola 3 e depois a 2, ou a bola 3 e depois a 3. Temos aqui as nove situações que podem ocorrer ao extrair com reposição duas bolas deste conjunto de três bolas numeradas. Então, e qual é a média da amostra para cada uma destas situações? Ora, aqui a amostra é 1 e 1, portanto, vamos ter 1 como média da amostra. Aqui temos 1 e 2, 3, a dividir por 2, 1 virou a 5. Aqui vamos ter uma média de 2. Aqui, com o 2 e o 1, a média volta a ser 1 e meio. Aqui, 2 e 2, 4, a dividir por 2, 2. Aqui, 2 e 3, 5, a dividir por 2, 2 e meio. Aqui, 3 e 1, 4, a dividir por 2, são 2. Aqui, 3 e 2, 5, voltamos a ter 2 e meio como média da amostra. E aqui, 3 e 3, 6, a dividir por 2, 3. E agora, podemos representar graficamente a frequência com que aparece cada uma das médias possíveis para cada uma das amostras que podemos encontrar. E essa será a distribuição da amostragem para a média. Vamos, então, criar aqui um referencial onde vamos indicar onde vamos indicar as possíveis médias das amostras. Possíveis possíveis médias das amostras. E olhando para estes valores, vemos que podemos obter 1, 1,5, 2, 2,5 e 3. E no eixo vertical, no eixo vertical, vamos indicar a frequência relativa com que essas mesmas médias da amostra ocorrem. Por exemplo, quantas vezes é que o 1 ocorre dentro das 9 possibilidades que temos? Ora, apenas uma vez ocorreu o 1. Temos o 1 apenas uma vez em 9. Ou seja, a frequência relativa do 1 será igual a 1 nono. Então, vamos marcar aqui a frequência relativa correspondente a 1. O 1 aparece com uma frequência relativa de 1 nono. Agora, vamos ver 1,5. Ora, 1,5 aparece aqui, aqui e não aparece mais nenhuma vez. Então, aparece duas vezes em 9 possibilidades. Então, a frequência com que encontramos uma média da amostra de 1,5 será de 2 nonos. Vamos marcar aqui 2 nonos e aqui vamos encontrar a frequência correspondente à média de 1,5. Então, e agora a média de 2? Quantas vezes é que nos surge uma média de 2? Ora, temos 2 aqui, aqui e aqui. 3 vezes. Então, a frequência correspondente será de 3 nonos. Vamos marcar aqui 3 nonos e vamos ter aqui a frequência relativa correspondente a uma média da amostra igual a 2. Então, e o 2,5? O 2,5 surge uma duas vezes. Então, vai estar aqui. Esta será a frequência relativa da média correspondente a 2,5. E, por último, temos apenas uma situação, uma possibilidade de nos ocorrer o 3 como média da amostra. Então, temos uma frequência de 1 nono. É uma frequência de 1 nono. 3 ocorre apenas numa situação, em 9 situações possíveis. Então, isto que aqui fizemos, esta distribuição, corresponde à distribuição de amostragem à distribuição de amostragem, para a média da amostra, para a média da amostra, para a média da amostra, considerando uma dimensão da amostra, este n, que aqui temos, neste caso concreto, é 2. Escolhemos duas bolas aleatoriamente. Portanto, para uma amostra de dimensão n igual a 2. orbite 10 22 22 220 20